Oi crianças, tudo bem? Chegamos em mais uma sexta-feira para encerrar a nossa semana. Eu espero que vocês estejam bem, com saúde, com paz e que o final de semana seja maravilhoso. Olha só, nós estaremos agora com a aula de matemática encerrando esse módulo 2. Nós vamos fazer a correção das páginas 131 e 132 e depois nós vamos continuar as atividades só com o módulo 3, certo? Na página 131 diz assim, na imagem está representada a quantidade de chaveiros de Aline e de Leandro. Nós temos aqui essa imagem. Todas as quantidades. Pinte na barra abaixo a quantidade de chaveiros que Aline e Leandro possuem juntos. Você vai somar aqui e juntos você vai dizer a quantidade que ele tinha. Aline, aqui no gráfico, diz que ela tem cinco chaveiros. E no gráfico também diz que Leandro tem quatro. Então, nós iríamos somar. Quantos chaveiros a gente tem ao todo juntos? Quando eu junto cinco mais quatro, eu pico com a quantidade de nove chaveiros. Então, eu iria pintar nove quadradinhos aqui, até aqui. Aline e Leandro possuem nove chaveiros. De cinco mais quatro vai ser igual a nove. Escreva e resolva no quadro abaixo uma adição para representar esse resultado. Que é justamente essa adição que eu já escrevi aqui. Deixa eu só organizar para ficar melhor para você. Cinco mais quatro é igual a nove. Os cinco chaveiros de Aline mais os quatro de Leandro vão ser igual a nove. Ok? Essa resposta, você iria colocar ela aqui. Bom? Questão de número nove, é ali da página 131. Diz assim. Utilizando os números que você já estudou, escreva quatro adições possíveis, cujo resultado seja 26 ou 18. Você iria escrever diversas sugestões. Era uma resposta pessoal. Eu vou colocar a minha para você ver ali, tá bom? Não precisa ser igual ao B. O importante é que no item A, a resposta da soma seja igual a 26. E que no item B, a resposta da soma seja igual a 18, tá certo? Olha só. Aí no item A, eu coloquei 13 mais 13, que é igual a 26. Coloquei também que 20 mais 6 é igual a 26. Coloquei 23 mais 3 é igual a 26. E coloquei aqui 21 mais 5 é igual a 26. Como eu já falei, não precisa a sua soma ser igual a minha não. O importante é que o resultado seja 26. Tá certo? Esse é o item A. E aqui no item B. E aqui no item B. No item B, eu coloquei o seguinte. Eu coloquei aqui 10 mais 8 é igual a 18. Que esse é o resultado que nós estamos procurando, tá? Coloquei também que 15 mais 3 é igual a 18. Que 11 mais 7 também é igual a 18. E que 9 mais 9 é igual a 18, ok? O de vocês, os resultados também foram 18. Está correto, tá bom? Vou apagar aqui. Vamos continuar com a versão da página seguinte. Para encerrar esse módulo, vamos lá na página 132. Essa página é aqui, ó. Ok? Questão de número 10. Complete as adições abaixo e responda as questões. Eu tenho aqui a quantidade de 10 livros. E eu iria contar esses outros livros que dão um total de 6. E somar. Quanto é 10 mais 6? 16. Os números que representam as quantidades adicionadas são pares ou ímpares? A quantidade adicionada foi essa daqui, ó. Mais 6. 16 é par ou ímpar? E a quantidade adicionada é par ou é ímpar? Par. O resultado da adição é um número par ou um número ímpar? Já falamos que é um número par. 100. Adicione outros dois números pares e verifique se o resultado também é par. Vai ser uma resposta pessoal, tá bom? Ok? Lá no item D. Os números que representam as quantidades adicionadas são pares ou ímpares? Quando você contar aqui, ó. Você ia ter a quantidade de sapatos. 11 sapatos mais, que foi a quantidade que eu adicionei, 3. 11 mais 3 é igual a 14. Os números que representam as quantidades adicionadas são pares ou ímpares? A quantidade adicionada é essa que vem depois do mais. São 3. Então, ele é ímpar. São ímpar. O resultado da adição é par ou é ímpar? O resultado que deu aqui foi 14. 14 é par ou é ímpar? Par. E F. Adicione outros dois números ímpares e verifique se o resultado também é par. Também é uma resposta pessoal, certo? Encerrou o módulo 2. Acabou. Nós vamos para o módulo 3. Módulo 3. Continuar falando sobre subtração, certo? E para subtração, eu trouxe aqui os dados que tanto podem ser utilizados para somar como para trabalhar a subtração. E quem é que vai ser o aluno que vai ter o nome hoje aqui na nossa subtração? Vamos ver. O verde vai ser a criança que vai ter 6 borrachas. E as mim tinha 6 borrachas. Vou escolher aqui os 6, tá? Esse aqui eu já vou escolher. Esse outro aqui eu vou jogar. E as mim tinha 6 borrachas. Mas ela perdeu 4, foi o número que caiu aqui. O número que caiu aqui foi o 4, tá? Ela perdeu 4 borrachas. Se ela tinha 6 e perdeu 4, quantas borrachas e as mim ficou? 1, 2, ok. Mais outro aqui. Deixa eu ver aqui quem é o próximo. Vamos ver. Cecília. Cecília tinha 7 pirulitos. Dos 7 pirulitos que Cecília tinha, ela deu 4 pirulitos. Ela deu 1 para o Samuel, 1 para o Arthur, 1 para o Natan e 1 para a Olga. Então, quantos pirulitos sobraram? Sobraram 3 pirulitos para Cecília. Viu como a subtração, tanto a adição como a subtração, ela vai estar presente em situações e problemas? Vamos lá para a página 86, para que a gente possa compreender e resolver essa atividade aqui. Atividade de subtração. Vai ser só essa página, tá bom? Leia ou acompanhe. Esse poem vocês conhecem. É bem divertido. A galinha do vizinho. A galinha do vizinho botou ovos. Nasceram putinhos amarelinhos. Que beleza de bichinhos. Andam rápido com seus pezinhos. Ciscam pelo chão. Batem as asas. Batem as asas. Fazem piu, 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 piu. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove. Observe a cena e complete as frases. A galinha do vizinho botou nove ovos. Já nasceram. Desses ovos aqui que ela colocou, está perguntando quantos nasceram. Você vai olhar aqui, quantos pintinhos já nasceram e registraram. Não vou aproximar muito, porque senão vocês vão ver a resposta. Registra aqui, certo? Nove menos cinco é igual a... Vai registrar aqui. Os nove, nove, é o total de ovos que a galinha colocou. E cinco, é o total de ovos que já nasceram. Então, para saber quantos ainda faltam, você vai subtrair nove menos cinco. Portanto, falta nascer... Aí você vai registrar a quantidade de putinhos que falta nascer. Três, responda a pergunta que José pensou, completando a frase a seguir. Eu tenho seis anos e meu primo tem nove anos. Quantos anos tenho a menos do que ele? Nove menos seis é igual a... Você vai registrar. Portanto, José tem... Você vai registrar aqui a quantidade. Anos a menos do que seu primo. Ok? Essas ideias de subtração, você sempre vai estar vendo no seu dia a dia. Por isso é importante a gente saber colocar, nomear as situações. De adição, que é quando a gente está o quê? Aumentando, colocando mais. Adicionando a uma quantidade que já existe ou juntando. E subtração é quando a gente está diminuindo, retirando uma quantidade ou diminuindo para ter um outro resultado. Certo? Resolveu a atividade, o que é que você vai fazer? Colocar o seu nome completo. De preferência com a letra cursiva, para que fique bem caprichado, certo? Beijo para vocês. Uma ótima sexta-feira e até a próxima aula. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.